Governador, o senhor está aqui em Piuí, o senhor vai visitar daqui a pouco a UBS, Joaquim Tomek, que está em construção, em relação à saúde no estado. Às vezes a gente ouve aí, a gente lê no noticiário, em relação, o senhor esteve em Pedra do Indaiá, visitou lá uma farmácia de Minas. Como é que está essa questão de medicamentos chegando até os municípios? Às vezes a gente ouve aí que está em falta, o que o senhor fala sobre isso? Bom, primeiro eu quero dizer que em 2018, na minha campanha, eu vi em várias cidades o único posto de saúde, naquela cidade pequena que existia, fechado. E com uma placa, um outdoor na fachada, escrito o seguinte, não estamos funcionando porque não recebemos os repasses da saúde do governo do estado. Essa situação, Edgar, já é passado hoje em Minas Gerais, existe hoje um avanço muito grande, nós já destinamos recursos para mais de 200 UBS em todo o estado, inclusive duas delas aqui em Piuí, acabamos com cemitérios de obras inacabadas, nós tínhamos mais de 90 UBS abandonadas, paradas no meio do caminho e eventuais faltas de medicamento têm aparecido. Eu tenho acompanhado uma consequência ainda da pandemia, quando teve uma série de falta de suprimentos, de matérias-primas, etc. E outra questão também é importação. Muitas vezes esse insumo, esse medicamento é importado, é privativo do governo federal, e eventualmente nós temos visto, infelizmente, a burocracia suplantar todo o esforço nosso. Mas temos policiado, hoje eu garanto que a situação é muito, mas muito melhor do que há cinco anos atrás. Mas, eventualmente, eu sei, ontem mesmo eu estive em Pedra do Indaiá, na farmácia local, e perguntei se havia falta de medicamentos lá. De uma lista lá de 400, me parece que faltava quatro ou cinco. Então, há realmente alguma falta. Mas quero lembrar que 95% das pessoas que procuram têm sido atendidas. Algum medicamento específico, infelizmente, falta. E não é em Minas, não. É no Brasil todo, tem que ficar claro.